Pronto, começamos a nossa gravação. Hello, meus amigos! Começando o meu primeiro vídeo de Minecraft. É muito legal. Mas olha aqui pra mim, né? Quê? Aqui, ó. Tô te vendo aqui, ó. Tô te vendo claramente. Você tá doidão aí? Oi, é que eu tô. Você entrou dentro de mim? Tchau. Peraí, eu preciso das minhas coisas que eu morri aí e tal. Ah, tá aqui. Ó, vem aqui. Onde? Tá aqui, ó. Suas coisas tá no baú de cima. Baú de cima. Deixa eu ver o que eu vou pegar. Vou precisar de... Careta. Pá. Pada. Bastante pédula. Peraí, esqueci de pôr. Eu tô mais chato aqui. Eu tô com dois. Eu tô com dois. Tá, obrigado. Desculpa por o barulho. É porque eu tô assistindo o vídeo, então eu vou parar. Tá bom. Ai, para! Eu tava fazendo... Ó, aqui é a nossa casinha, né, filho? Verdade. A gente tá fazendo aqui a casinha. Eu tô só fazendo uma plantação... A gente tá escondido aqui. E aqui. Já tá ficando escuro. Tá ficando? Tá, vamos dormir. Não, bota lá. Ó, pai. Você... Eu tô agachado. Ó, pai. Nosso quartinho aqui. Ó, pai. Ó a minha dancinha da Vitória. Que a gente já achou diamante. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Eu vou deitar aqui, ó. Tô, ó. Tô dormindo. Dorme aí. Ó, peraí. Dorme aí, ué, pra ficar de dia. Renanokinu está dormindo na cama. Para pular para o nascer do sol, todos os jogadores devem estar dormindo nas camas ao mesmo tempo. Vamos pôr ela. Ah, peraí. Ok. Pronto. Consegui dormir. Nossa, tem uma tocha na minha cabeça. Ué, já ficou de dia? Acorda, menino. Acorda, acorda. Vai, vamos fazer nossa casinha lá fora. Deixa eu organizar as coisas aqui que eu vou usar. Peraí, a gente foi fazer nossa casa de madeira? Não, eu tô fazendo de pedra lá fora. Fazer tipo uma toia. Ah, eu tô com um pé aqui. O que você acha da gente tirar essa parte aqui? Pra onde? Vou fazer tudo de pedra aqui em volta, assim, sem mais de vidro. Eu tinha esse buraco daqui, ó. Vou pegar ali uma pequena vila. Viu? Olha, gente. A gente começou o vídeo hoje, então a gente já foi se preparando, sabe? Pra gente ir a buraco. Nem ouvi falar nada. A gente podia fazer, sabe o que? Uma armadilha pra zumbi. O que você acha? Hum, boa ideia. Sabe o que eu acho que tem uma ideia ótima? Só que eu já tento fazer parkour, hein? Você aceita o parkour? Eu não. Você não aceitar? Eu não. Quer fazer? Ô, pai, é fácil fazer parkour. E vai ser muito entrelagem. Eu vou lá pegar minha pá e eu já volto. Eu tô fazendo a beiradinha da casa. Ah, pai, a gente nem vai precisar mais de parkour. Vou pegar minha pá e eu vou pegar um balde. Cadê balde? Ai, tá desarrumada a spawn, minha mãe. Pai, cadê você? Eu só vim aqui. Me dá um bumbum. Ah, droga, eu não te acho. Cadê você? Ah, eu te achei. Por aqui. O que eu ia fazer? Ah, lava. Vou ir na minha mineração junto com o papai do papai. O que eu ia fazer? Não deu. Não deu. Ah, só que me faltava mesmo. Ah, só que me faltava mesmo. Ah, só que me faltava mesmo com o papai do 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 pap mas se a lava não vai queimar os itens e isotar mas a gente vai ter que fazer assim pai como? a gente põe um bloco da quebra vamos botar uma pontinha não vou tentar não vou tentar então vou colocar um bloco aqui eu vou colocar ela no vip vamos ver não, sério a gente pode ficar tem uma ponte o que você quer fazer agora? a gente que vai morrer aqui nesse lugar não, daí eu vou fazer aqui unha unha opa deixa eu ver onde que é isso aqui ah tá, então fazer um ah, a porta tá comigo, tá? tá vou fazer um caminho deixa eu ver onde que é acho que dá para fazer sem lava não filho? ah, dá mas eu quero fazer tipo um castelo não vai dar 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 que eu caí eu tô sem tocha eu tô com um tocha eu tô com um um dois então ó dois ox dois Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, vem como está escondendo o balanço, está escondendo. Eu vou para a minha esconda em outro lugar. Aqui não tem ninguém. Mas eu vou para a minha esconda. Não, 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 deixa lá dentro. Não, aqui lá não dá para dormir, aqui vai dar. Será? Não sei. Renanóquino está dormindo na cama. Para pular para o nascer do sol, todos os jogadores devem estar dormindo. Pronto, terminei. A gente tem que arrumar lá, tem que matar esses bichos lá. Papai, vamos continuar. Vamos lá que tem bastante moça, às vezes. Deixa eu pegar uma guia. Vamos fazer a janelinha? Não precisa, não lembro. Ah, é o que eu ia pensar, pai. E daí põe aquelas placas lá. Nossa, você é esperta, hein? Qual eu? Opa! Mas eu sou burro mesmo. Sou jumento. Muitos jumentos, caramba. Ih! Ah, não consegui... Mamã, eu sou muito jumento para cair. Oh, pai! Oh, pai! Tô saindo daqui aí. Não falta a terra, não. Eu tenho o pé de pele. Tá bom. Não quero ver o pé de pele mesmo, né? Uma lava do lado aí. Essa lava aí não é muito bom o pé de casa, não, né? Que aí a gente pode cair. Ah, é verdade. Tá chameirando esse mapa aí, não. Vou tirar, então. Olha isso. Como os meus blocos... De terra. E daí eu tampo e daí... E aqui, pra colocar. Ué? Aqui, pra colocar. Aqui, pra colocar. Ah, daí a gente tem que fazer um parkour pra chegar lá. Não, filho. Eu vou cortar as portinhas aí. Não é. Qualquer jeito que a gente tem que fazer a gerenia. Pai! Pai! Tá tudo pra esse lado aqui? Isso é o guardaçante, filho. Tem que ser do outro lado, né? Pai! Pai! Pai, assim. Sou jumento. Pronto. Não dá. Não dá. Coloca um bloquinho no chão aí, filho. Não tem nada aqui. Tá, não tem mais agora, tá? Eu vou começar a colocar as portinhas. Ó, tem uma partinha que tá dentro do amigo. Peraí, tem uma posição. Desculpa aí. Eu sou burro. Depois eu já roubo aqui embaixo. Opa! Vou desabrar. Vou deixar. Ó, pai. Vamos deixar isso aqui. Não. Não vai ter não. Deixa. Funcionando. Funcionando. Essas daqui tão funcionando, ó. Achei. Deixar fechado. Nossa, isso aqui não tem que fazer. Opa! Tá funcionando. Obre o portão. O que? O que é o portão? Tá tudo na casa. Hum? Como que eu vou... Hum? Dá ciência. Dá ciência. Tem que ver como é forte aqui. Ó, tem que ver que dá... Peraí. Cabe o portão. Agora a gente tem que fazer as pelas placas de pressão, né? O que é a placas de pressão? Pra ativar eles caírem. Hum, é verdade. Não, mas a gente pode vir aqui e abrir. Vamos aí. Não, não pode. E a gente vai abrir aqui. Vamos já deixar. Ó, aqui. Com algum animal cair, isso é bom. Porque a gente já mata ele pela comida. Não, não. Deixa. Até a noite. Só que a gente tem que fazer... Vou fazer aqui, sabe o que? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá com 20 minutos. 20? Nossa. Ah, você quer pausar ele? A gente pode fazer outro depois. Ah, legal. Então dá tchau pra cadê você? Fica de frente aqui pra mim pra dar tchau. Pai, não vamos dar agora não. Olha aqui. Não vamos dar não. Dá um tchau aí. Tchau. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo e não... E dá like. Dá like mais o que? E se inscreve no canal que não vou te matar. Toma! Oi. Tchau, tchau. Tchau.